Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia, esse Brasil que conta e é feliz, feliz, feliz. Em, tomei um pouco de amassação, e não tem medo de fumar, saviar, e não se entrega. Hoje eu nas cadeiras cansa, sabe lá, olha só o remédio 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 cansa, sabe lá. Bota a sandália de prato e vem pro samba sambar Por eu na rua que me faz pena Bota a sandália de prato e vem pro samba sambar Bota a sandália de prato e vem pro samba sambar Eu sou aqui por eu